E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal mais um vídeo de Roblox aqui no canal. E hoje estamos aqui em um mapa de Find the Button, ou seja, um mapa de Procure o Botão, em que a gente vai ter que achar botões que vão estar escondidos aqui no mapa. E pra isso, Tarso e Jamila estão aqui junto comigo pra gente procurar esses botões, porque se a gente procurar nós três juntos vai ser mais fácil de achar ou não, porque a gente pode passar do lado do botão e nem ver. Mas estamos aqui na primeira fase, provavelmente a fase mais fácil de achar um botão, então ficaria surpreso de achar um super fácil. Eita, dá pra pisar aqui na abelha, olha, abelha forte essa, aguenta o meu peso. Tá, é, cadê botão? Achei, já achei, já até vi já onde que tá o botão. Tá bem aqui na frente, será que só de eu clicar e já passo pra próxima fase? Que tem uma porta ali, eu não consigo clicar. Ah, tem que clicar com o mouse. Ah, tá, eu achei que era pra encostar no botão, mas a gente tem que clicar nele pra funcionar. Ok, isso aqui dá pra, não, não dá pra escalar isso aqui não, achei que era tipo aquelas cordas que a gente consegue escalar. Ah, eu tava com medo de cair na água, mas pode pisar. Tá, onde que pode tá um botão? Será que tem uma passagem secreta? Não, não tem passagem secreta. Cara, tá suspeito ali em cima, ó, ali em cima tá suspeito. Será que não teria como a gente... Pera, eu acho que eu tô tendo uma ideia. Como que eu faço pra sair daqui? Ah, tá, entendi como que faz pra sair dessa água. A gente vem aqui, vem aqui. É, imaginei, aqui que é o caminho. Certeza que é esse parkour aqui que a gente tem que fazer, ó. Aí a gente passa aqui andando por cima, a gente pula aqui. Ah, não é? Achei que era assim. Ah, galera, esquece aí o que eu tava falando de fazer parkour ali nas luzes. É, não é fazer parkour nas luzes, tem uma árvore bem aqui, o cara, ele achou pra gente. Ué, mas pera, não tem botão nenhum aqui. Ué, achei que ia ter um botão aqui atrás, não tem. Gente, cadê esse botão? Ah, pera, o botão não é esse preto bem aqui no meio da porta? Ah, não, não é não, não é não. Achei que era o botão esse aqui, mas não é não. Imagina, o botão tá bem ali na porta e a gente aqui procurando pelo mapa. Ah, achei onde que tá o botão. Nossa, tava bem na cara. Gente, tá nesse fantasma. Vem aqui, ó. Esse fantasma aqui em cima, tem que clicar, tá na barriga do fantasma ali em cima. Nossa, caramba, eu consegui achar que era da mesma cor que ele. Caramba, mas a gente já sofreu na segunda fase e são mais de 570 fases desse jogo. Então, é um bom tempinho que a gente vai tá. Isso aqui é fase do quê? Angry Birds agora? É, botão. Eu imagino que o botão deva ser laranja porque tem muita cor laranja aqui. Então, pra botar um botão laranja aqui, deixa eu olhar até embaixo das árvores. Deixa eu olhar aqui embaixo das folhas. Porque pode estar em qualquer lugar esse botão. Será que não está nessas pedras aqui também? Não duvidaria nada de estar nessas pedras aqui. Deixa eu ver aqui atrás. Ah, não! Mentira! Não, galera, sério, que mentira. Esse botão não tava aqui. Não, cara, eu passei nesse botão 500 vezes. Eu não vi esse botão na minha cara. Ah, não é possível. Esse botão... Sério, galera, eu passei nesse botão umas 500 vezes do lado dele e eu não vi. Nossa, cara, tava camuflado ali na árvore. Mas o pior é que dava pra enxergar. Dava pra ver, mas eu não vi. Ah, não. Vocês já acharam? Que isso, galera? Agora eu vou dar a cena speedrun. Ah, não consigo nem clicar no botão de tanta gente na frente. Ok, agora estamos aqui em outro mundo. Oh, vocês estão achando rapidão, gente. Que isso? Speedrunners aqui de achar botão. Ah, não! Ah, não! Gente, que isso? Oh, aqui, dá um sinal pra aquela menina ali, ó, que ela tá procurando. Ela não tá achando, não. Oh, menina, tá bem aqui, ó. Eita, menina, ela não viu o botão. Tá bem aqui na cara. Ei, ela não viu. Ah, então tchau. Boa sorte aí, menina. Uma hora ela acha. Aquele botão ali tá fácil de achar. Ok, agora eu vou tentar sair procurando rápido, porque Tariq e Jami tá com visão de águia ali. Tão enxergando tudo. Até onde não tem. Opa, já achei um parkour aqui. Será que dá pra ir pro teto aquela... Ah, a menina achou, viu? Ela só sabia que ela ia achar. Botão. Que cor será que ele pode estar? Eu fico tentando imaginar a cor que ele possa estar camuflado. Porque aí já fica mais fácil de eu tentar procurar. Não tem nenhum botão aqui atrás. Cadê? Nossa, o botão ali, mano. A menina achou e falou pra gente, ó. Tá vendo? Ela é gente boa. Ela avisa a gente. Ah, que da hora, mano. Ela tá ajudando a gente. Ok, então eu já vou sair procurando aqui logo que eu quero achar o botão. Não é possível. Todo mundo tá achando menos eu, mano. Eu tô cego, não tô achando o botão. Você vê o que eu achei da primeira... Aqui, galera. Aqui. Aqui. Tá bem aqui, ó. Disfarçado de tijolinho. Tá bem disfarçado de tijolinho ali. Mas, na verdade, era o botão. Olha só. Será que não tá logo aqui atrás dessas caixas? Aí, achei, ó. Já achei três botões já. O resto foi todos eles que acharam. Um Jamil achou. O Tarso achou também. Essa menina tá achando tudo. Então, a gente tem que sair procurando aqui. E a gente tá fazendo meio que uma competição vai se ajudando. E tá todo mundo no telhado. Ninguém foi procurar lá embaixo. Chegando na hora, tá tudo lá embaixo e a gente tá rodando aqui em cima. Pera, pera, pera. Isso aqui não tá meio estranho nessa parede aqui, não, galera? Não parece uma passagem secreta? Nossa, isso aqui tava muito parecendo um tipo de passagem secreta. Galera, acharam aqui o botão... Nossa, galera. Os botões tão na cara, mas a gente não consegue achar. Eles tão muito na cara. Toda vez que a gente acha, a gente claramente vê que... Ah, não. Já acharam. Acabamos de chegar aqui. Já vamos clicar aqui já logo. E piu. Já fomos pra próxima. Que isso? Tamo dentro de uma caverna aqui. Eu tô sempre clicando nesse botão aqui da porta. Porque vai que uma hora eles fazem com que o botão da fase esteja o botão que tá na porta. Eu não duvido nada. Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá bem aqui, ó. Nossa, mano. A galera tá achando muito rápido. Eu não consigo nem procurar. A gente chega na fase... Ué, de novo esse mapa? A gente não já tinha vindo nesse aqui, não? Ué, eu acho que eu tô tendo uma visão aqui do futuro. Que não é possível. A gente não já jogou essa fase? Pera, esse botão aqui da porta... Já acharam. Não é possível. Você já achou? Ah, não, mano. Cara, vocês tão achando muito rápido. Eu não tenho tempo de procurar. Clica nesse botão. Aí, pronto. É, cara. Não é possível. Eu vou ter que achar rápido. Porque vocês tão achando muito rápido. Deve estar dentro dessa água aqui. Deixa eu ver. Embaixo de uma vitória rége. Não. É, tô achando nada. Ah, não. A menina não tá pulando ali, sinalizando o que achou. Tá, não achou, não. Ok. Pera, achei. Achei. Ah, eu e a menina ali achamos ao mesmo tempo, tá? Eu e ela... Nossa, mas já me lhe pisa em cima do botão pra gente não conseguir clicar. Aí ajuda bem. Tá, agora estamos debaixo do oceano. Vou morrer afogado. Melhor achar o botão rápido aqui antes que a gente morra afogado. Tá. Onde que pode ter um botão? Certeza que vai estar camuflado com a areia. Nossa. Esse aqui eu não tava enxergando. Nossa. Tarlison tava vendo isso. Galera, eu... Até com o Tarlison falando, eu não tava enxergando o botão ali dentro. Tava super camuflado. Caraca, tava muito camuflado. Aquele ali eu não ia achar. Sério. Se Tarlison não tivesse aqui pra me ajudar... Nossa, a menina já achou. Que? Os caras... Oh. Chamei os melhores procuradores de botão. Que não é possível. Mano. Todo mundo achando os botões muito rápido. Eu não consigo achar nada. Se eu tivesse aqui sozinho, a gente estaria na primeira fase aqui procurando ainda até agora. Oh. Todo mundo pro player ia achar botão. Que isso? Achei. 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 Bem aqui, ó. Tá bem no meio dessas tábuas aqui no chão. Tá bem no começo. E a menina não tá vendo. Aqui, ó. No meio das táubas, tá. Ah, Chamei, ele sai de cima do botão. Chamei, ele não sai de cima do botão, cara. Não dá pra clicar. Ok. Agora estamos no quê? Numa mina e tem uma água aqui. Parece uma caverna, na verdade. Tem umas dinamite aqui. E eu vou tentar prestar bastante atenção em botão. Porque a galera aqui tá nervosa pra achar botão. Se eu fosse um botão, onde é que eu estaria escondido em um mapa de Find the Button? Que isso, galera? Pra onde vocês estão indo aí? Que que é esse lugar aí? De um buracão aí? Caramba. É, deixa eu ver. Ah, não tem muito barril ali. Que isso aqui? Ah, é a água que tá bugada. E aí, galera? A Tars bugou aqui nas plantas, hein? Ele foi olhar aqui nas plantas e se ferrou. Ficou preso. E agora? Como é que puxa ele? Jamile, puxa as pernas dele aí pra te desentalar ele no meio das plantas. As plantas tá engolindo ele. Ah lá, agora Jamile que ficou... Jamile vai tentar ajudar e ficou presa. Ih, a menina achou... Ah, não, galera. Olha isso aqui. Ah, não. Sério, esse botão aqui tava muito na cara. Esse botão é um vermelho. Tava destacado aqui. E a gente... Ai, mano. Sério, tem uns botões que tá muito na cara. E essas árvores aqui coloridas? Tá meio estranha. Ó, uma coisa... Pera, 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 pera. Gente, vocês perceberam que não tem porta? Ei, Tarso, que não tá aqui até agora. Tarso, cadê você? Tarso, você não achou o botão, Tarso? Jamile passou pra fase 18. Calma. Ah, tá. Ah, nossa, tava bem aqui. Tá, agora estamos aqui numa fase que tem uma estátua bem suspeita ali. Inclusive... Ah, não. Já acharam, gente? Isso não é possível. Acharam? Cadê? Cadê? Ah, tá bem aqui. Nossa. Cara, essa menina é muito pro player em achar botão. O quê? Essa menina tá achando botão toda hora. Eu não... Eu não consigo achar nem metade dos botão que ela já achou. A maioria foi tudo ela que achou. Deixa eu passar o mouse aqui. Tá nevando até do lado de fora do mapa. Clicar como sempre ali no da porta pra ter certeza de que vai que uma hora vai, né? Achei! Achei! Tá bem aqui. Eu achei. Tá bem aqui do ladinho da casa. Jamile fica passando na frente. Não dá pra clicar. Ó, chegamos no mapa da abelha agora. Tem uns parkour aqui pra gente fazer. Mas eu acho que deve estar bem perto aqui do começo. Eu... Eu não... Talvez... Ah, não. A menina já achou? Não, não achou não. Ok. É... Eu acho que deve estar aqui pelo começo. Eu não acho que vai estar lá no final. Mas eu vou procurar lá mesmo assim porque eu não achei ali no começo. Deixa eu ver... Atrás da árvore. No topo dela. Achei! Nossa, tá ali em cima do favo de mel. Achei mais um aqui. Aqui em cima, ó, desse negócio aqui de mel. Tá bem aqui do lado, ó. Tá vendo aqui, Jamile? Tá bem aqui desse lado. Piu! Olha só, cara. Uma casinha de cogumelo. Nossa, que da hora isso ali. Deixa eu ver se não tem um botão aqui dentro dessas xícaras. Um botão. Onde que pode estar esse botão, cara? Tem muita coisa. Esse mapa aqui é bem grande. Galera, a menina tá achando tudo. Aqui em cima, Jamile. Sobe aqui. Aqui. Bora. Nossa, olha só que mapa bonito. Eita, um tanto de botão no chão. Como é que a gente vai saber qual é o verdadeiro? Você vai clicando em todos eles. Tá um cheio de quadradinho no chão. Ah, não. A menina já achou? Não. Não achou, não. Não. Não tá aqui, não. Ela achou? Ela achou. Nossa, cara. A menina tá achando tudo. A gente tá sendo 100% carregado por ela. Eu quero achar agora. Não. Achei! 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 Aqui! Achei! Do lado dessas doces aqui, ó. Das balinhas. Aqui! Desse lado, menina. Olha pra cá. Olha! Viemos parar numa ilha muito bonita. Olha que ilha bonita. Cara, os mapas tá muito bem feitos. Tô gostando desses mapas aqui, hein. Tá, tá todo mundo procurando ali naquelas casas. Eu prefiro sair procurando pra cá. Ah, já acharam? Ah, mas que isso, galera? Cadê? Eu não tô vendo, não. Ah, tá. Aqui no chão, tá. É. Com licença, Jamile. Sai de cima do botão. Jamile. Mano, Jamile, ela não clica no botão. Ela pisa em cima. Parabéns! Passamos! Que? O que é isso? Parabéns! Você completou o modo diário. Volte amanhã para outras salas ou jogue outro modo. Esse aqui era o modo diário. Eu achava que era a primeira fase do jogo. Mas não, isso aqui era o modo diário. E sim, claro, ele ficou pra trás que ele se perdeu da gente. A gente achou um botão, ele não veio junto com a gente. E a gente agora passou tudo. Mano, esse aqui, ai, cara. Aquele ali não chegava nem ser a primeira fase. Era tipo um modo diário. Você joga ele num dia, e aí no outro dia vai estar um diferente daquele. O que é muito da hora pra deixar o jogo bem divertido e não ficar sempre a mesma coisa. Vamos clicar nesse daqui. Mas a gente não vai fazer ele não. Porque acho que já tá bom já. A gente achou bastante botão hoje. No começo foi difícil, mas depois que aquela menina apareceu pra ajudar a gente, ficou bem mais de boa de passar. Não é verdade, Jamili? Oi, Jamili. Você já tá até aqui já. Mas bom, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Tari. Seja a Jamili e Manu também, que acabou ajudando a gente a achar os botões. Porque, sério, se essa menina não tivesse aparecido pra ajudar a gente, a gente estaria no começo do vídeo ainda. Porque, cara, tinha alguns botões que estavam muito na cara, mas a gente não conseguia achar. E tinha outros que estavam bem escondidos. Eu até consegui achar alguns aqui, tá? Eu não fui totalmente inútil aqui, não. Eu consegui ajudar a gente a achar alguns botões. Mas então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, que é muito importante pro canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse mapa de Find The Button. Ou se por acaso eu tinha chegado a passar do lado, vocês viram e eu não tinha achado ainda. Comenta aí embaixo também. Mas então é isso aí. O vídeo fica por aqui e tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.